O Heráclio Camargo, que é presidente do Simprofazio, está aqui conosco. Heráclio Tide, queria te perguntar o seguinte, essa resolução aí da Receita de fazer com que o pessoal, a partir dos 18 anos que você indica que é seu dependente, coloque o CPF, ajuda ou não ajuda, melhora? Melhora e atinge a classe média e os mais pobres, que são o alvo fácil da tributação e é o alvo preferencial do governo, porque a nossa tributação é regressiva e atinge principalmente a classe média e os mais pobres. Agora, todos os mecanismos e de tecnologia para cruzar informações são bem-vindos porque nós queremos que a tributação seja efetiva, mas nós queremos também que o sistema seja simplificado para que as alíquotas sobre a classe média e os mais pobres, as alíquotas possam ser reduzidas. Heráclio, quando a gente tinha a CPMF, também era possível identificar as grandes modificações? Por isso é que acabaram com ela? Acabaram com ela não por causa da arrecadação, acabaram com ela porque ela era instrumental para localizar as movimentações atípicas, ou seja, as movimentações que indicam lavagem de dinheiro. E era um sistema que os bancos eram obrigados a mandar os sistemas informatizados com todas as movimentações e esse foi o motivo pelo qual ela foi extinta, não pelo 0,38, porque ela poderia continuar com uma alíquota menor e ajudaria o Estado brasileiro a localizar os grandes sonegadores. E quando diziam que ela quebrava o sigilo bancário, você é disso ou não? De forma alguma, porque para com o Estado brasileiro ninguém tem sigilo. Para com a Receita Federal ninguém deve ter sigilo. Todos devemos, estamos numa república, estamos... Democrático? Democrático, um contrato social, a Constituição Federal tem as suas regras, portanto, para com o governo não há sigilo, não deve haver. O que deve haver é que os servidores do Estado brasileiro mantenham o sigilo e só o abram em casos específicos para o judiciário, para investigações, etc. Agora, Láclio, me parece que essa lista do HSBC vazou, né? Vazou para um conjunto de jornalistas e tem o jornalista brasileiro, o nosso companheiro, que acho que o Fernando, o Fernando Barros, não é isso? Rodrigues. Fernando Rodrigues, da UOL, que ele tem lá a lista que ele divulgou, disse que não vai divulgar porque teme que pessoas inocentes possam ter o seu nome lá divulgar. Claro. O que você acha disso? A priori, nós não podemos condenar essas pessoas, mas cremos que a Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda Nacional têm o dever de investigar para... E ter acesso a essas... Ter acesso e quem não deve, quem já declarou esses valores, não tem o que temer. Tem problema, lógico. Mas os sonegadores e corruptos devem temer e, graças a Deus, tivemos a divulgação e devemos abrir sempre o máximo possível essas informações para que a sociedade possa diminuir a tributação sobre os mais pobres e a classe média. Tá certo. Heráclio, nós fizemos aqui um encontro de cinco séculos antes de Cristo, você e eu. Puxa vida. Muito obrigado, viu, Heráclio? Obrigado. Prazer em conhecê-lo. Igualmente. Muito obrigado. Até a próxima. Continue aí. Muito importante, viu, o seu programa. Obrigado. Obrigado.